E aí está dada a partida da primeira série dos infantis masculinos, com o Sport Marítimo lançado à frente. E aí vai Rafael da Silva, é perseguido pelo seu colega de equipa, ele que é o número 89, Lourenço Castro. E aí vai Lourenço neste momento a chegar à frente. Aí está os dois atletas do Clube Sport Marítimo, ainda coladimos quando entramos na última volta. No terceiro lugar está o CDR Prazeres, o Miguel Lunes. E aí vai à frente da prova, vamos entrar agora na última curva. Aí estão os dois atletas do Clube Sport Marítimo, vão entrar na reta final. É o Clube Sport Marítimo. A chegar em primeiro lugar o dorsal 89, ele é Lourenço Castro. Esta aqui é a primeira série, vem um atleta do CDR Santanense e a fechar também mais um atleta do Clube Sport Marítimo. Um grande aplauso para estes atletas. Aí está a partida através do Clube Sport Marítimo, muito forte na saída. O Roller Lago já conseguiu chegar à frente. Ela é Martim dos Santos Dias. E onde é que o que é Sistão Martim Dias? O 34, aí vem ele, lançado na frente. Olha o Clube Sport Marítimo, ali na segunda posição e também na terceira posição. É o dorsal 26 e o 30. E estamos a falar de João Peristeu e também de João Pedro Caldeira. Mas o Roller Lago está muito na frente. Há muita distância. Entramos neste momento na última prova, na última volta. Assim que é, aí vai Clube Sport Marítimo, segundo e terceiro lugar e também o 31 dos preseiros. Rodrigo Silva, ali a deitar o olho, a ver se consegue chegar à frente. Entra o Roller Lago na última curva da prova. Vai concluir em primeiro lugar e é uma prova que começa um grande aplauso para Martim Dias. Aí vai em segundo lugar o Clube Sport Marítimo. Também o CDR a tentar chegar, mas o Clube Sport Marítimo é ali bem seguro. e é o segundo lugar para João Caldeira. O aplauso para os atletas está concluída. A segunda série destes infantis mais colhidos.